Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landi, bem vindos ao meu canal! Hoje eu estou aqui com a minha irmã, Polly! Eu! E hoje a gente vai gravar o desafio do Pause! Isso mesmo gente, o desafio é do Pause! É, funciona assim, olha, a gente ia precisar de dois controles, só que pra ficar mais hardcore a gente vai usar esse controle aqui, e daí tipo, vai estar aqui no meio, despausa! Eu achei que não estava valendo ainda essa Pause! Não é despausa que fala, é play! Ah tá, play! Despausa, despausa! Tá só aí, tá ruim só, Fabiana? Não tá ótimo, eu posso ficar um pouquinho assim, mas tudo bem! Pode! Olha, aí tipo, vai estar aqui, a gente vai estar fazendo a nossa slime, só vai ter um controle! Quem pegou, 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 não pega mais! Quem pegou, 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 não pega mais! E você, se eu peguei primeiro, eu peguei! Então, vamos começar! E a outra pessoa só pode mexer quando fala play? Play! Não liguem gente, porque eu vou ficar meio com o olho fechado, porque o sol também vai ter o meio da minha cara! Não estava falando que a gente tinha esse programa aqui, mas a gente vai aparecer! O dia inteiro não tinha um sol, mas a gente já vai subir, porque está bem cheio de nuvem, assim ó! Isso, eu vou mostrar lá! Deixa eu mostrar! Ó, aqui gente, é o ponto da nossa casa, ó! Cadê o Leandro, para vir segurar alguma coisa aqui? Amor! Eu quase acabei! Corre aqui! Pera, entra! Pera, entra! Pause! Play! Nós precisamos de ajuda! Sabe nas novelas, não tem os contra-rega, faz as coisas? Sei, sei! Você vai ser, está vendo o sol na cara da Fábio? Pega aquele papelão ali e você vai segurar aberto aqui! Olha, gente! Isso aí, isso é um gerro! Isso, um pouquinho mais para a direita! Aí, perfeito! Você não pode se mexer muito, não vai aparecer! Está parecendo a sombra dele! Vai! Então vamos começar! Eu vou colocar um pouquinho para o lado, assim! Vamos escolher as colas? Vamos! Pause! Escolhi essa cola mais feia para você! Não! Não! Chato! É assim que bota a cola? Leandro, você está liberado, porque o sol saiu! Daqui a pouco a gente chama! Fica sentada ali, ó! Fica sentada ali esperando! É rico! Mas antes de despausar ela, eu vou colocar a minha! Se não, ela vai querer colocar a minha! Tá bom! Play! É para eu botar o... É para apanhar o vidro todo? É! Se quiser, pode apanhar mais que uma! Né, Fábio? Você libera a usar as suas colas? Aham! Aham! Nossa, olha o jeito que ela bota a cola! Oxi! Apoio! Apoio! Desopura! Que tal! Uma delícia essa slime! Ajuda lá, ô! O ajudante! Contra a regra aqui, ó! Tá doendo! Play! Se arruma! Despaus! Pause! Quebrou o fogo de casa! Vou colocar aqui dentro, eu já vou despausar ela! Vai logo, bolinhas! Tá ótimo! Oi! Nossa, que linda! Devar a minha cola, que eu não coloquei ela inteira ainda! Sim! Olha só, estou aqui com a minha cola transparente, olha a cor, muito obrigada por essa cola transparente! Eu sei que você queria a outra cola, tá? Você pode pegar a transparente? Ai, não! Eu vou formar! Tá, glitter! Não tem corante? Esse aqui é corante? Não, é cola de corante! Duas horas depois... Aí, ó galera, trouxe aqui pra vocês aí! Obrigada, mozão! Ah! Yellow! Qual que é o esquela? Pause e eu! Espera! Vai ter algo bem louco, Fabiano! Foi só isso? Fala! Fica bem frio esse slime! E um pouquinho... Ai, esse colocou muito pouco! Ih, também, só vou botar um blitz azul pra combinar! Nossa, o slime ficou muito feio! Olha essas bolotas que você colocou na minha! Olha isso! Olha o slime, tá com cor de esboto! Vai ficar com cor de conco! Não! Não! Ela fez isso com o pico, então eu vou ser bem pior com ela! Tira o pico! Tira o pico! Tira o pico! Tira a boca dela! Ai! Que amorzinho que ele é! Ficou um pouquinho de bolinho na tua boca? Play! Filha da boca! Mexe! Isso virou confeiticeiro! Ah, tem que ficar bonita a minha! Só ficou horrível! Não, não ficou não! Tá muito linda! A minha tá neon! Ah! Deixa eu pensar aqui! Vou colocar... Vou colocar... Deixa eu pensar! Gente! Rosa! Ah, não ficou tão feio, ó! Ué, ficou salmão! Ficou! Tipo laranjado, o da Fabi ficou meio rosa! Ah, mas pode falar esse porrido! O meu tá bem melhor que o seu! Você colocou cor? Hã? O quê? Fala! A gente vai com essa cara aí agora! A Fabi odeia que coloque coisa grande na slime dela! E eu vou colocar... Vou colocar porque eu sou a melhor irmã do mundo! Mais glitch, eu vou! Play! Ai, que raiva! Deixa eu tomar o meu coisa agora! Tá! Pause! Pão! Pão! Vamos... Aqui temos duas cores! Essa aqui que eu não sei o que que é! É o quê? É de um bom... Pôlei! Deixa eu ver aqui, ó! Bastante essência de limão! Só pra ficar com um cheirinho muito bom! Play! Nem é pedido! Eu acho que tem um cheirinho de chiclete! Vou colocar! Ah, eu vi! Vamos ver como que tá ficando! Gente, pode falar! A gente tá bem mais bonita! Essa é meio salmãozinha! Meio queim! E essa é meio roxa! É, roxa! E vai até pedir uma pôr! Pau! Essa salmãozinha! Hum... Que tal um pouquinho de cola glitter dourada? Vai ficar lindo! Vai combinar muito com a sua salmãozinha! Oi! Ah, vai ficar bonita! Olha! Eu já vou colocar o Boracos! Você tem que misturar! Eu acho que já tá um pouquinho... Eu não coloquei tudo o que eu queria! Porque a Poli tá dando muito pause! Você me deu mais pause? Gente, não tá saindo o Boracos, tá? Eu acho que essa tampa não tá... Tira a tampa! Ó, mas já deu um... Um alemãozinho! Acho que tá bem forte esse Boracos! Tá! Vai ficar duro! Não vai! Tá muito forte esse Boracos! Pause! Nossa, vai ficar muito duro! Isso não vale! Isso não vale! Vai ficar muito duro se eu não colocassem o outro slime! Deixa eu ver como ficou antes, né? Mãe... Mãe... Ó, o pau quebrado! Não! Me colocou, bora que você vem afim de pau! Olha isso! Olha aqui a minha, mãe! Gente, a minha slime ficou horrível! Olha a minha, ela também tá toda despedaçada! Olha aqui! Pause! Dá pra você parar de falar, mãe? Essa voz é irritante! Deixa eu ver, mãe! Ainda tem chance essa slime! É, ainda tem! Tá meio molha, ainda acho que não vai ficar... Ah! Não se mexe! Ela vai ficar bem! A minha agora acho que dá pra não mexer pra mais! Pause! Ia falar besteira, né? Então vamos parar um pouquinho ela... Pra ver, ela ia falar alguma coisa que nem ela fez comigo, sabe? Olha, gente, minha slime, ela tá assim... Ela tá dando ponto, eu não vou mais colocar bosta! Play! A minha acho que já tá boa! Olha aqui, a minha. Olha isso, gente! Parece a teia de aranha! É da minha também! Acho que a minha vai ficar mais teia de aranha do que a sua, porque a minha queria... Pau, não dá pra pegar o controle agora! Vai ficar assim agora, né, meleca! Gente, olha a minha slime! É normal ficar assim, gente, será? Toda teia de aranha? Ó! Play! Só porque tá com inveja da minha beautiful slime! Se eu não teio, podem ela é slime! Ai, que pena, né? Olha isso, gente! Ela tá ficando muito boa! Nossa, tá horrível! Tá muito boa! É assim mesmo! No final, eu vou tentar tirar essas bolinhas! Tá irritando! Essas bolinhas eu tenho que colocar depois que deu o ponto, senão não fica ruim, não! Nossa, a da bolinha tá muito dura! Nossa, a da bolinha tá muito dura! Mega boa! A minha não, porque ela tá no chão de bórax! Deixa eu virar bem na cabeça dela! Posso! Se vocês querem parte 2 desse vídeo que eu estou amando, né, Poli? É, eu vou também! Vamos lá seguir a gente no Instagram, né, Poli? Isso! Vamos lá! Eu cortei a nossa última foto! Deixa nos comentários da foto! Se vocês querem parte 2 desse vídeo que eu estou amando, meia na cabeça aí! Play! Melhor! Se tiver muita curtida esse vídeo, a gente vai fazer parte 2 e parte 3! A gente sabe que o YouTube vai proibir os comentários agora, e a gente não sabe quando que vai voltar! Então, se tiver muita curtida, que é a única maneira da gente saber se vocês gostaram ou não, a gente vai fazer parte 2 e parte 3! A gente não acabou! E com certeza vai voltar os comentários, galera! Assim que o YouTube liberar, a gente vai ter os comentários de volta, né, gente? A minha não ficou feia, essa não ficou meio dura! Deixa eu ver, Poli! Mas a cor dela ficou bonita! Uhul! Nossa! Olha, Leandro, da Poli! Olha, amor! As minhas, irmãs? As minhas, irmãs? Vocês querem desafio do Pause Poliano e Leandro? Pega, amor! Nossa! Ai, ai! Pause, Leandro! Pause, Poli! Ela ficou com ciúme porque ela tá de vela e errou eles! Play! Oxe, mãe! Eles me obedeceram! Eu não te obedeço! Eu achei que você falou que era pra eu! Pause! Eu achei que a Pabllo... Deixa eu falar hoje! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Vem, vem, vou fechar! Vem, bora! Então, gente, foi esse vídeo aqui no meu canal! Espero que vocês tenham gostado! Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Play! Ai, que mentira! A gente nem vai finalizar o vídeo agora! Pause! Tchau! Não esqueçam de deixar o seu like, seguir a gente no Instagram! E um beijo e... Play! Tchau! 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 Tchau!